Do Nissan, com pipa, pião, carrinho, de rolemã Tenho doce até hoje, ninguém rei Amor em casa, aqui na minha cobrança de falta eu quebrei Sua vidraça não tem graça, no condomínio, minha bike nova Me sinto igual o hamster, correndo na gaiola Meu pai nunca me buscou, depois da aula pra eu ver ele